O cantar também é rezar, diz que o cantar é rezar, e eu rezo todos os meses, olha diz que quem canta bem, diz que reza duas vezes. Não, quando departo dinheiro, meu amigo e camarada, para fazer lindas cantigas, o dinheiro não vale nada, vale é a nossa amizade, que eu levo tudo a jeito, um homem não ter vaidade, e pelos colegas ter respeito. Diz que me pagam o jantar, vivam filhos, vivam mães, ontem foi comer comigo, paguei eu em Guimarães, paguei eu em Guimarães, porque a vida é mesmo assim, mas olha não foi para comer, Oh lindo azul que eu cabe, que acabou a pandemia, não somos ignorantes, estávamos todos com saudades, de encontrar os imigrantes. E aqui são bastantes, é que aqui são bastantes, é um ponto principal, e tu queres ver os imigrantes, se calhar é natural, e, mas eu e eu o contrário, quero ver o que estão em Portugal, e, Então o dinheiro não vale nada, vais levar uma chalaça, então quando vais fazer festa, porque é que não cantas de graça? Eu conheço a bossa lá da linha, olha eu vou explicar, é que se te liga um festeiro, tu começas a conversar, e a primeira pergunta que fazes, meu amigo quanto vais pagar? É que se te liga um festeiro, é que se te liga um festeiro, é que se não não saís da cama, não vês para aqui nos enganar, onde me pegaste um jantar, que eu foi aí à beira dos teus, quando eu te vi a pagar, olha foi milagre de Deus. É para os teus e é para os meus, é para os teus e é para os meus, ando na graça de Maria. Ando na graça de Maria, oh Senhor peço saúde, que rezo na sacristia, às vezes canto de graça, e venho com mais alegria. É claro, cobre o dinheiro, não são como as mulheres da praça, que ponho o carro na estrada, olha não posso andar de graça, e tenho duas filhas em casa, que gosto pouco de comer massa. Mas o teu cantar tem graça, diz que o arroja pós-pito, segundo o que ouvi dizer, eu ouvi o teu cantar, mas eu vou-te esclarecer. Vens aí com uma ladainha, olha eu vou-te explicar, parece que aprendeste com o do governo, que és mestre para nos enrolar. Vens satisfar com a tua treta, meu Daniel das Urenhas, és meu amigo do peito a sério, mas tu não enganas ninguém. Eu sou um homem de bem, eu sou um homem de bem, não gosto de me gabar, e se não fosse teu amigo, não te estava aqui a aturar. Sabes porque eu amo Henrique, e eu nunca fui gavirui, diz que de graça é um dos cães, ainda levo o punta-pé no cubo. Mas eu canto tanto de graça, eu canto, canto de graça, não tenho a língua cumprida, e o que quero é ter saúde, para cantar toda a vida. Que eu nunca chegarei a rico, nunca chego à tua medida. És um homem da alegria, és um homem da alegria, eu vou-te explicar, Mas ao turno não tem nada a ver, comigo a desconcordar, agora meu colega Danieli, vou rezar um Ave Maria. És mestre nesta treta, para compor aí a cantoria, eu não vou-te criticar, Que isso até me ficava mal, foi eu quem te convidei, que para mim isto é natural, És um amigo que eu tenho, no berço de Portugal, das terras de Guimarães, Olha, vou-te explicar, não passa uma semana, meu colega sem te ligar, E agora vejo-me a ponte de Lima, meu colega para me criticar. É por isso eu sou como os cães, porque a mim não me enganes tu, Farto-me-te dar abraço, e tu dás pontapés no cu. Mas nunca fui Gaviru, mas nunca fui Gaviru, que eu sou da terra do rei. Olha, quero que me digas, aonde é que eu falhei, Enquanto hoje canto contigo, onde é que eu te critiquei. Olha, mau e rico de lindoso, tu dás-me muita simpatia, O de todas as lições da vida, faz parte da cantoria. Faz parte da cantoria, tu és filho de boa massa, Temos que picar um pouquinho, para as cantilhas ter graça. Em tempo comprei na praça, em tempo comprei na praça, E a lá com o meu velhinho, e as lições da vida, Vou-te dizer com carinho, tenho aqueles do meu pai, Que é meu pai e meu amiguinho, Mas desde já, muito obrigado, Meu colega, vou-te deixar, Que tens a viaja longa, E tu não podes demorar, Mas que a Deus é todo poderoso, Até a tua terra vai-te acompanhar. Amanhã lhe apareça aqui, Para cantar outra vez, Que podes querer, oh Daniel, Eu serei o teu freguês, Gente boa que me escuta, Nesta orporto-me bem, Fazendes-me aqui um favor, Palmas para o Daniel da Jurem, Nesta aí tivestes bem, Nesta aí tivestes bem, Eu não deixei de te apanho, Que as palmas que pedistes, Pois é aquilo que eu ganho, Meu Henrique de Lidon, Olha, vão ir para a Zurem, Para ganhar-te tanto como eu, E dai palmas para ele, Talvez, E para não perder ninguém, Para não perder ninguém, Estão aqui magros e gordos, Para mim e para o Lindos, E para o Tocador, E também palmas para vós todos, Eu sou magros e tu és gordo, Eu sou magros e tu és gordo, Oh romper da bela aurora, Muito obrigado nesta barra, Oh da terra e oh de fora, Em terres de ponte de lima, À beira do da Zurem, Palavra dor eu confesso, Na vossa terça e tu me venho, Agora eu vou-te deixar, Aqui não tem saia curta, E te digo o meu Daniel, Se te falhei peço desculpa, Não foi com mal intenção, A isso me submeto, Um dia vou pagar o adeus, Dos erros que eu comendo, Por enquanto eu estou aqui, Um dia ele há de me chamar, Seja em antes ou depois, E eu põe-me lá e a esperar, Trá comigo uma concertina, Que lá em cima há de me espagar, Esse rico vai devagar, Porque eu já não sou criança, Diz que nós quando morrerem, Que Deus tem uma balança, Para nos pesar os pecados, Toda a nuima tenho eu, Olha aí tu vais ter tanto, Não é fácil isso para o céu, E aí